É o seguinte, nós temos aqui cinco candidatos a essas duas vagas. Aqui é o Luiz Gonzaga, que deixou comigo alguns exemplares e a carta de inscrição para os dados. Aqui é uma sacramentana, Luiz Alberto e Virgínia, e ela é chamada Magda Luce Vilas Boas. Ela é radicada em Campinas e ela nos trouxe vários exemplares de livros dela, que vocês podem olhar, que estão aqui. Então, dois candidatos e mais. Aí o Céia também está trazendo... Não, muito bem, ela trouxe a inscrição, o José Dago, que trouxe essa caixinha, e o Tiago, que é essa caixa. Foi formada uma comissão para encaminhar o processo entre... Não, muito bem.